Tô de volta ao vivo pra toda a região pra falar, gente, de mais um descaso aí com o povo, viu? Moradores de um bairro de José Bonifácio reclamam que há quase 20 dias. Quando eu falo assim, são 20 dias mesmo, viu? Eles estão quase todo esse tempo sem água, torneira seca. Falei pra Melissa Alcântara ir pra lá, checar essa situação pra gente, e ela conta agora na reportagem. Dá uma olhada. As lágrimas mostram o desespero de quem não aguenta mais chegar em casa, e ela é cansada depois de um dia de trabalho e nem um banho poder tomar. Olha, eu chego 3 e meia da tarde em casa, não tem água, aí eu tenho que tomar banho de mangueira. Ou seja, aquele fiozinho de água que sai do encanamento, eu uso pra mim tomar banho e pra fazer uma comida. Porque pra buscar água, pra beber, eu busco na minha vizinha, no outro bairro aqui do lado. Aqui no Jardim Primavera 2, em José Bonifácio, falta água há mais de duas semanas. Segundo os próprios moradores, pelo menos 400 pessoas estão sendo prejudicadas. Eles dizem que cobram o poder público, mas não são atendidos. Aí é muito difícil ficar sem água, né? Eu não tenho criança, mas os vizinhos têm criança, é difícil. Agora eu, eu e meu marido, a gente vai tomar banho às 5 da manhã, porque não tem água pra tomar banho. Dormir a gente dorme sem janta. Tem dia que a gente tem dinheiro, compra lanche. Quem não tem, dorme com fome, porque não tem água. Na casa da Célia, a louça se acumula, a roupa também. O banho é aqui no corredor, de mangueira. O balde faz às vezes dar descarga no banheiro. E com três cachorros, o mau cheiro no quintal é hoje o menor dos problemas. Tô chorando de mágoa, de raiva, porque a minha conta tá aqui e eu tô aqui, entendeu? Sem indignidade, dá pra minha louça, tomar meu banho, sabe? É revoltante. A caixa d'água fica na rua de trás, mas os moradores acreditam que está desativada. Às vezes, um caminhão-pipa abastece o local, só que de maneira insuficiente. Por isso, reservar a água é tão importante. Ainda eu, ainda fico em casa, né? Porque eu não trabalho, eu fico em casa, então eu levanto de madrugada, de madrugada tem um pouquinho de água, eu consigo pegar um pouquinho. Mas essas coitadas dessas mulheres que trabalham, que chegam em casa na par da tarde, a torneira tá seca. Como é que faz? Uma rotina é estressante, um esperar que não tem fim. Viver sem a comodidade de ter água em casa tira qualquer um do sério. Tá uma pouca vergonha aqui, essa rua aqui. Só uma caixa levando água pra todo quanto é barra aqui, como é que faz? Tá pouca vergonha nisso, né, pessoal? É uma falta de respeito danada com esse povo aí, que eu sempre falo e gosto de reforçar. A conta chega sempre em dia. Essa não atrasa um dia sequer. Se você atrasa o pagamento, já começa ali, juros começam a correr, a ameaça de corte do fornecimento, mas quando é o lado contrário, quando é o departamento de água e esgoto que não fornece a água. O que a gente fez? Foi atrás aí, no departamento de água e esgoto de Bonifácio, que informou que devido ao crescimento do bairro, a demanda e o consumo também aumentaram e o único poço não foi suficiente pra abastecer toda a população. Sabe o nome disso, gente? É falta de planejamento. Porque como esperou chegar a essa situação de realmente acabar a água? Se eles estão vendo que a população tá aumentando e a demanda tá aumentando, tem que pensar numa alternativa. Não adianta chegar aí, deixar o povo sem água há quase 20 dias e agora vem com essa desculpa falando que realmente a demanda tá muito alta. Solução definitiva pro problema, segundo o chefe do departamento, seria a perfuração de um poço profundo, mas isso demandaria muito tempo e dinheiro. Então, pra resolver a questão de imediato, o responsável pediu aí o prazo de mais duas semanas pra fazer a interligação do sistema, trazendo água de outro bairro pras mais de 270 famílias que estão sendo afetadas com esse problema.